Sim, eu sou uma grande mãe, eu sou mãe das minhas amigas, eu sou mãe dos meus namorados, eu sou mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos, eu sou uma grande mãe. Então eu acho que era a minha missão mesmo ser mãe. É, tipo, você tem 27 anos, mas você já se porta como uma pessoa bem mais madura, né? É, maturidade. É, tipo, não sei, não sei explicar. É vivência, né? O que a gente, é o que ela tá falando sobre tempo. Eu vivi muita coisa. Em um curto tempo. Em um curto tempo, é o que eu falo. Parece que a gente já viveu tudo, né? Às vezes a gente conversa, parece que a gente já viveu tudo. Se eu fosse comparar pra sentar e contar a minha história, muitas pessoas seriam entradas em depressão profunda pelas coisas que eu passei. Tipo, fala um bagulho aí que mexeu muito com você, que você pode falar, que você fala, nossa, isso foi foda. Até porque às vezes tem uma pessoa que tá passando por uma situação dessa, e às vezes você vai dar um conselho, vai falar alguma parada como você passou, tá ligado? Eu vou falar mais ou menos um pouco da minha vida pra vocês entenderem. Minha mãe engravidou com 19 anos, meu pai era traficante. A minha mãe pulava o portão, tipo, pra sair com ele, porque a família da minha mãe não aceitava. E aí ela engravidou. Quando ela contou pra minha avó, levaram ela numa clínica de aborto, pra ela abortar, pra tirar já dentro da clínica. Caralho! E aí ela não quis, porque ela gostava muito do meu pai. Então ela acabou não querendo fazer. E aí ela teve o bebê, meu pai era muito mais velho do que ela. O meu tio teve eu, no caso, e a minha avó tomou pra cuidar, sabe? Porque minha mãe era irresponsável, ela vivia atrás dele nos lugares. A minha mãe batia de motel em motel pra procurar ele. É um relacionamento não bom, né? Bem conturbado. E pra um bebê não é bom, né? E aí o irmão da minha mãe, ele falou assim, bom, ela não precisa de pai, eu vou ser o pai dela. Ele era tipo o homem da casa, ele que sustentava a minha avó e tudo mais. Quando eu tinha 11 meses, mataram ele. Eu fui... Ele qual? O meu tio que falou, ela não precisa de pai, eu vou ser o pai dela. Bota fé, bota fé, tá? Não foi seu pai. Não, não foi meu pai. Mas seu pai, ele sabia? Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos também. Ah tá, mas nessa época aí, não, você não contou, vai chegar lá. Mas nessa época, seu pai, ele dava uma atenção? Então, o que eu vou... Eu... Foi bem... O meu primeiro curso, eu descobri que eu tinha mágoa do meu pai e eu não sabia também. E aí, eu contando a minha história, eu percebi que eu tinha uma certa... Pra você ver como que a maturidade é. Eu sempre falei assim, eu não tenho pai, nunca tive contato com a família dele. Então, tipo assim, falava... Às vezes eu encontrava algum amigo dele na rua e falava, ah, você é filha de fulano? E eu falava assim, nem conheço. Pra você ver que tinha um certo rancor e tudo mais. E hoje eu vejo que, na verdade, eu não entendi o que tava acontecendo. Tipo, minha avó não aceitava o relacionamento. A minha mãe dependia da minha avó pra cuidar de mim, pra ela poder continuar indo atrás dele. Então, ele também não sabia que eu morrei. Então, eu imagino que ele falou assim, bom, deixa ela cuidar. Quando as crianças estiverem mais velhos, eu conto a verdade. Eles vão entender. Ele não ia ficar batendo de frente com a minha avó, porque a casa era dela. E, de certa forma, eles precisavam da minha avó pra cuidar da gente. E aí, eu hoje, eu entendi isso. E quando eu dando curso, eu expliquei isso. Sabe quando vem assim, você fala, nossa, não era culpa dele. E aí, tipo, foi como que eu liberei um perdão pro meu pai. Que talvez ele precisávamos disso. Eu acredito muito em conexão espiritual. Porque tem coisas que a gente não vai ter consciência no momento que acontecer. Que vai precisar passar um tempo. Sim. Pra você conseguir entender o propósito daquilo. E aí, sim, você entendeu por que aconteceu. Não, pra você ter noção, assim, meu pai tinha muito... Ele tem 13 filhos, tá, meu pai? Ele tem muito filho. Então, sempre aparecia um irmão meu. Tipo, ah, eu sou seu irmão. E eu falava, não, você não é. Os meus irmãos estão dentro da minha casa. Por quê? Eu não reconhecia meu pai como pai. Entendi. Porque ele não conviveu comigo. Mas aí, eu tive uma reflexão, assim, que foi muito gratificante pra mim. Foi quando eu percebi que quando a gente tem maturidade, a gente consegue enxergar de uma forma muito mais ampla. Sim. E eu entendo ele. Ele não sabia que ia morrer também. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. É isso mesmo. E aí, foi quando eu liberei o perdão e me fez muito, muito bem. Então, eu tive muitas mortes na minha família. Teve, mano. Tive. Aí, meu tio morreu. Depois de sete anos, meu pai morreu. E quando eu tinha doze, minha avó morreu. Então, todas as pessoas que significavam que eu tive amor morreram. E aí, minha mãe, ela tem esses problemas dela toda louca, mas... Sua mãe é viva. Minha mãe é viva. Sim. E ela tem quatro filhos. Olha que oportunidade boa pra ela e você aprender, né? Sim. Não, mas eu aprendo... Hoje, eu entendo super. Ela tá viva ainda, né? Sim. A minha mãe é nova. Minha mãe tem 46 anos. Caralho! Mas eu falo pra ela... Hoje, eu não discuto. Hoje, eu não discuto mais com ela. Tá bom que você pensa assim. Eu não posso mudar a sua cabeça. Ok? Tipo, ela mora em Itacaéria, eu moro em São Bernardo pra estar longe dela. Caramba, é. Precisa de alguma coisa? Você tá precisando de... Mas longe. Entendi. Entendi. Mas e... Mas assim, longe, né? Você, por exemplo, Dia das Mães. Eu mando presente lá. Você não... Então, mas aí é uma oportunidade de você estar aprendendo. Mas ela é... Então, mas o que acontece? Como ela é narcisista e isso é uma patologia, não tem como mudar isso, até porque ela não reconhece que ela é narcisista, ela sempre vai ter alguma coisinha pra me alfinetar. Entendi. Alguma... Então, pra não criar um atrito num dia legal, eu evito. Aham. Mas é assim, é muito legal, porque eu reconheço. Ela foi uma péssima mãe, mas ela é uma puta de uma avó. Aham. Então, já pagou. Já é a oportunidade dela reconhecer. Já tá pago. Já tá pago. Ah, legal. Às vezes a pessoa não fala, mas no mais íntimo dela... Já tá pago. E o agente dela... Ela não se afastou do neto dela. Não. Pelo contrário. Porque falta brigar comigo, o que é ele pra ela. É? Mas esse mundo dá muitas voltas. Dá, mesmo. A gente não imagina o quanto. Então, eu passei por muitas percas, momentos sozinha, foi o que me fez amadurecer. Se eu não tivesse passado por essa trilha aí, eu não seria quem eu sou hoje. Então, gratidão, Deus, eu entendi o processo. E deixa eu te falar, né, bom, igual você falou, seu pai morreu com sete anos, foi falecendo. Foi. Então, você ficou muito tempo na sua vida, assim, meio que sozinha? Sim. Meio que, tipo, morando sozinha? Não, morando sozinha, não. Quando a minha avó morreu, eu fui morar com a minha mãe. Sim. Mas eu morava com a minha avó até então. E ela lutou muito tempo contra o câncer. Aham. Na verdade, quando mataram o meu tio, a minha mãe, eu não sei se você sabe, mas o câncer, ele se instala a partir de uma tristeza, pelo menos o de mama, uma tristeza muito profunda. Sim. E esse filho dela era o filho da vida dela. Aham. Que ela já chegou, já olhou pra minha mãe e falou, eu prefiro que tivesse sido você do que ele. E ele foi separar uma briga de casal. Puta que pariu. E o cara deu um tiro no braço dele, o tiro perfurou o pulmão, é como se ele tivesse morrido afogado com o próprio sangue. Ele tinha 20 anos. Caralho, novinho, mano. Então, a minha avó guardou essa mágoa, essa tristeza durante muito tempo. Ela descobriu o câncer e ela escondeu da família durante 10 anos, porque ela queria morrer por causa desse filho dela. Caralho, velho. E aí, quando ela percebeu que os filhos da minha mãe estavam crescendo e que precisava dela e que minha mãe era uma descabeçada, ela foi tentar lutar, só que o câncer, ele queria amestástases. Quanto mais você demora, pior é. É, não vai cuidar. Aí ele se espalhou. E ele se espalhou em tudo. Não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Caralho, amiga. Bom, meus sentimentos aí pela sua família. Ah, não. Mas assim, é muito, é, o que você falou, é muito importante, né? Igual você falou, meu, mas o tempo inteiro você falou, mas isso aí só me fortaleceu, né? Só, só tudo hoje. Porque tudo que a gente vem fazer aqui, a gente já vem predestinado a fazer, a gente já vem certo. Tipo, antes de tudo isso acontecer, ela já sabia e ela aceitou vivenciar todas essas experiências, porque tinha um propósito. Sim, eu acredito que as pessoas são só protagonistas pra me fazer aprender alguma coisa. Eu também. Às vezes parece que eu tô aqui, tipo assim, que todo mundo tá aqui só pra fazer eu aprender, sabe? Sim, mas com certeza é isso. Porque vai acontecer ainda assim. Porque as pessoas aceitam, né? Sim. E às vezes quando você, tipo, passa por esses tantos processos que a gente passa, as pessoas olham assim, ninguém imagina, né? Mas é porque cada pessoa tem um mundo. Cada pessoa tá acontecendo uma coisa que ninguém imagina. E se você não aprende, acontece o quê? Se repete. Você vai passar de novo com outras pessoas, a mesma situação. Muda-se as pessoas, mas não muda o cenário. A mesma coisa. Até você aprender isso, que é o que as pessoas chamam de karma. A gente sempre...